Mundo Caribal, os monstro logo apresentam... Degraudo! Degraudo não sabe falar... Na padaria! Oxi, meu senhor! Quedopa! O que, senhor? Quedopa! Eu não estou entendendo, senhor! Quedopa! Isto é alguma brincadeira, senhor? Quedopa! 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 Legal, legal, legal! Faz amor pro senhor, Tony! Agora, para de palhaçada e diz o que o senhor deseja! Quedopa! Tu estás, Tintuena, Whitney! Tintuena, Whitney! Vai tomar no céu! Caraca! Quedopa! Que bom festa! Tu está chorando? Seja homem, rapaz! Querê? Carabá! Mas que diabos está acontecendo aqui? Caraca! Esqui a pouco! Achará! Caraca! 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 Rapidíssimo! Podemos de pique a escritura! Calma, senhor. Calma. Escreve aqui, por favor. O que o senhor deseja, por favor, pelo amor de Deus. Mas tu és um filho da puta. Percebe? Tecraldo também não sabe escrever. Eu tô malagevadoゲiro! Ei! Ei! Ai! Ai! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no novo canadar sem bater na cana e de dar like nessa bosta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho